A cidade de Cabedelo foi resgatada nesse domingo pela polícia militar. Era nessa casa, nesse imóvel, onde ela não podia sequer ver a luz do dia. Quem traz os detalhes desse caso é Carlos Daniel, agora! Na tela da verdade. Vai, Carlos! O resgate da jovem de 19 anos foi feito ontem à noite. O suspeito tem 26 anos e é DJ. A mulher se encontrava em uma situação deplorável. Era totalmente proibida de falar com amigos e até familiares. Não tinha celular e nenhuma outra forma de comunicação externa. Era em um quarto pequeno que ela vivia trancada. Do lado de fora, a residência mais parece uma prisão. Era nesta rua onde o casal morava, exatamente nesta residência aqui. Você perceba que é um muro não tão alto, mas aqui em cima tem esses garfos, esses grampos na proteção desta parede. E aqui a casa está fechada. Isso porque os policiais da Sexta Companhia estiveram aqui ontem à noite, por volta das oito da noite, e conseguiram ter acesso a esta casa, onde a mulher de 19 anos era feita de refém, vivia em cárcere privada em condições subhumanas. De acordo com o depoimento da vítima, desde os primeiros dias da relação, a mulher estava sob um controle rígido, marcado pelo ciúme doentio do parceiro, proibições de sair de casa e comportamentos agressivos. No bairro onde o casal morava, os vizinhos nem imaginavam que ali vivia um agressor. Ele disse que tinha terminado com ela. Aí de repente aconteceu isso ontem, sem saber de nada. E como vocês viam ele passando aqui na rua? Tinha características de um criminoso? Não, ele não mostrava nada. Parecia uma pessoa de bem? De bem. A jovem, a vítima, vocês viam aqui na rua? Não, nunca viam. Não, não. Depois de constatado as agressões e esse casal privado, foram conduzidos à delegacia, ele ficou preso e ela agora está com a mãe, está em segurança com a mãe e o mesmo vai responder pelo crime. O suspeito, que não teve a identidade revelada pela polícia, não respondia a nenhum inquérito policial, mas agora deve responder por violência doméstica, tortura e cárcere privado. Deus do céu, quanta crueldade. Quanta crueldade. E essa é uma forma de matar os poucos. A ex-companheira. A forma de matar os poucos. Então você vai vendo ali trancafiada, presa, dentro de uma casa, sem os cuidados necessários, sem a higiene correta. Deus do céu. Deus do céu. Não é sequestro, tá gente? Algumas pessoas eu ouvi falando sequestro, não é sequestro. É cárcere privado mesmo. O termo certo é cárcere privado. Ela estava em uma residência, no local onde ela conhecia. Se a sequestra fosse levada para um cativeiro. Parabéns à polícia, viu?